Fala, criador! Beleza? Você aí sabe a diferença entre uma calopsita lutino e uma calopsita clear? Esse videozinho aqui vai ser bem rápido porque eu vou te explicar de uma forma bem direta a diferença entre a mutação lutino e entre a mutação clear. Pra começar, a mutação lutino é uma mutação que inibe toda a melanina da ave. Nisso, a ave vai ficar toda amarelinha justamente porque ela não vai ter melanina presente nela. O gene lutino retira toda a melanina dela e o gene lutino é sexo ligado. Outra característica também muito presente da mutação lutino é o olho vermelho ou o olho acerejado justamente por conta que a mutação lutino tira toda a melanina da ave. O biquinho também, por exemplo, fica todo rosa. E a mutação clear é uma mutação diferente porque o clear é nada mais nada menos do que um alerquim. Sim, o clear é um alerquim, porém selecionado geneticamente pra que não tivesse nenhuma manchinha que é comum se ter nos alerquins. Não é por nada que se você cruzar um clear com um alerquim normal pode sim nascer alguns filhotes clear ou também alguns filhotes alerquim normal. E algumas vezes até nascer um reverso ali no meio. E justamente do clear ser uma mutação alerquim, que o olho dele, diferente do lutino, que é vermelho, o olho do alerquim clear é um olho totalmente preto. Ou um olho amarronzado, depende da ave, mas é um olho escuro, não é um olho avermelhado. E outra diferença também entre o lutino e o clear é que o clear é uma mutação recessiva. E o lutino lá, como eu já falei, é uma mutação sexo ligado. E esse foi o vídeo, galera. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender essa diferença entre o lutino e o clear. E se te ajudou, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva e ative o sininho pra que você receba mais vídeos como esse. E se você quiser entrar numa comunidade só de calopsitas, que eu e outros criadores tirem as suas dúvidas, no comentário fixado aqui do vídeo tem o link pra nossa comunidade do WhatsApp. E é isso, galera. Deus te abençoe, Jesus te ama, valeu!